Hoje, vamos rezar entregando nossas famílias aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Vamos consagrar nossas vidas e nos entregar ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Antes, te peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e clique em todas no sininho das notificações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssimos Corações de Jesus e Maria, unidos no amor perfeito, como nos olhais com carinho e misericórdia, consagramos nossos corações, nossas vidas e nossas famílias a vós. Conhecemos que o belo exemplo de vosso lar em Nazaré foi um modelo para cada uma de nossas famílias. Que o afeto sincero, a paciência, a tolerância e o respeito mútuo sejam dados livremente a todos. Amém. Que nossas orações incluam as necessidades dos outros, não somente as nossas. Amém. Imaculado Coração de Maria, compaixão e serviço. E que sempre estejamos próximos dos sacramentos. Abençoai todos os presentes e também os ausentes. Tantos os vivos como os falecidos. Que a paz esteja conosco e, quando formos provados, Concedei a resignação cristã à vontade de Deus. Mantém de nossas famílias perto de vosso coração. Que vossa proteção especial esteja sempre conosco. Sagrados Corações de Jesus e Maria, escutai nossa oração. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte inesgotável de amor e misericórdia, Imaculado Coração de Maria, exemplo sublime de pureza e ternura, Voltamos nossos corações para vós em humildade e devoção. Unidos no amor perfeito que compartilhais, Consagramos a vós, neste momento sagrado, Nossos corações, nossas vidas e nossas preciosas famílias. Contemplamos o vosso divino lar em Nazaré Como modelo sublime para cada uma de nossas famílias. Pedimos, com humildade e confiança, A vossa ajuda para alcançarmos a união e o amor forte que emanam de vossos corações. Que em nossos lares reine a alegria, o afeto sincero, a paciência, a tolerância e o respeito mútuo, Para que sejamos verdadeiramente reflexos do vosso amor. Que em nossas orações recordemos sempre das necessidades dos outros, não apenas as nossas. Que busquemos os sacramentos com fervor e estejamos sempre próximos da vossa graça. Abençoai todos os que estão presentes em nossas vidas, Assim como aqueles que estão ausentes, tanto os vivos quanto os difuntos. Concedei-nos, quando provados, a resignação cristã diante da vontade de Deus. Pedimos, ó Sagrados Corações, que mantenhais nossas famílias sempre próximas de vós, Sob a vossa proteção especial. Que a paz esteja conosco em todos os momentos e que em cada desafio encontremos a força necessária para superá-lo com a vossa graça. Ó Sacratíssimos Corações de Jesus e Maria, escutai nossas súplicas e atendei nossas preces. Consagramos a vós, mais uma vez, nossos corações e nossas vidas. Que esta entrega seja aceita com amor e que, através desta consagração, Possamos viver cristamente, praticando as virtudes de nossa religião, Sem nos envergonharmos de testemunhar a fé que professamos. Ó Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, Aceitai esta humilde oferta e sede à luz que guia nossos passos. Nossa esperança está firmemente colocada em vós, Com a certeza de que jamais seremos confundidos. Sagrado Coração de Jesus, Tende misericórdia de nós. Imaculado Coração de Maria, Rogai por nós. Sagrados Corações de Jesus e Maria, Continuamos esta oração de consagração rendendo-nos diante de vossa divina grandeza. Aceitai, ó Corações adoráveis, A entrega total de nossos seres, De nossas vidas e de tudo o que somos. Que esta consagração seja uma aliança indissolúvel, E que, em cada passo de nossa jornada, Possamos sentir vossa presença amorosa e vossa proteção constante. Ao consagrar-nos a vós, ó Sagrado Coração de Jesus, E a vós, Imaculado Coração de Maria, Confiamos nossos anseios mais profundos, Nossas alegrias mais puras e nossas dores mais agudas. Pedimos-vos, em vossa infinita bondade, Que olhês para nós com olhos de compaixão e que, Guiados por vosso amor divino, Possamos alcançar as graças que mais necessitamos. Sagrados Corações, Sagrados Corações, Clamamos por vossa intercessão poderosa em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos por curas físicas e espirituais, Por reconciliações familiares, Pela paz nos corações atribulados e pela força necessária Para enfrentarmos as adversidades da vida. Confiamos em vossa misericórdia para alcançarmos os milagres Que somente vós, em vossa sabedoria infinita, Podês realizar. Consagramos a vós, ó Sagrado Coração de Jesus, E a vós, Imaculado Coração de Maria, Nossos sonhos e projetos, Nossas alegrias e tristezas, Nossas saúde e fragilidade. Que vossa luz divina guie nossos passos E que, em cada escolha que fizermos, Estejamos alinhados com a vossa vontade santa. Sagrados Corações, Imploramos vossa proteção especial para nossas famílias. Livrai-nos de todo o mal, Afastai de nós as tentações que nos desviam Do caminho da verdade e do amor. Pedimos que vossa presença esteja sempre conosco, Guiando-nos nos momentos de dúvida E fortalecendo-nos nos momentos de fraqueza. Ó Sagrados Corações de Jesus e Maria, Aceitai esta consagração como expressão do nosso amor filial E da nossa confiança em vossa intercessão poderosa. Que nossa entrega seja fruto de uma fé sólida e convicta, Sustentada pelo vosso amor incondicional. Sagrado Coração de Jesus, Tende piedade de nós. Imaculado Coração de Maria, Rogai por nós. Amãn! Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixes cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amãn! Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, Agora e sempre, Pelos séculos dos séculos. Amãn! Obrigada por ter ficado comigo até aqui e rezado essa oração. Agora te peço que me ajude a evangelizar, Compartilhando esse vídeo. Deixe seu comentário e pedido de oração nos comentários. Assim, sempre que alguém passar por lá, Poderá rezar uma Ave Maria em sua intenção. Obrigado! Até a próxima! Que os Sagrados Corações de Jesus e Maria abençoem você!